Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia pra você, boa segunda, boa semana, começa agora mais uma edição do RCN Notícias. Pra você que nesse fim de semana pulou o carnaval e pra você que pulou do sofá pra cama e da cama pro sofá. Bom dia pra você, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu sou o seu amigo Fernando Moraes e te faço companhia pela próxima hora e meia aqui no RCN Notícias, pela TVCHD Canal 13.1 e também pela Rádio Cultura 106.5. No programa de hoje, dentre os destaques, vamos falar que o comércio abre e repartições públicas fecham nessa segunda-feira de carnaval. Procon esclarece sobre aumento abusivo em conta de água. Volta às aulas, terá campanhas educativas no trânsito em Três Lagoas. Balneário e feira central são opções neste carnaval. Unidade de saúde, realizações de prevenção. Vamos agora aos destaques da nossa equipe. Nossa equipe tá assim, firme e forte no batente, na labuta. Começamos com Alfredo Neto. Bom dia pra você, meu amigo Alfredo Neto. Já nas ruas? Não, não, é o Sidney. Ah, entendi. Vamos pro Sidney, começar pelo Sidney. E a gente finaliza com Alfredo Neto. O Sidney Cardoso chega chegando com as informações nessa manhã de segunda-feira. Olá, você que acompanha o RCN Notícias. A feira central turística de Três Lagoas e o Bonearo Municipal vão funcionar normalmente nesse feriado de carnaval. Já já eu trago mais detalhes pra vocês. Boa, Emerson William. Bom dia com você. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Saiba como fica o horário de funcionamento do Emoçu em Três Lagoas durante esse período de carnaval e como está o estoque de bolsas de sangue aqui no município. Em instantes você confere todos os detalhes. Maravilha. Daqui a pouquinho, Alfredo Neto, assim que finalizar sua conexão, a prioridade é toda sua, tá bom, Alfredo? Daqui a pouquinho, Alfredo, assim que possível, vai entrar com a gente ao vivo, direto das ruas da cidade, com as informações. Até porque é o seguinte, fim de semana, a bruxa já está solta, como sempre. Agora, imagine, fim de semana de carnaval, com todo mundo tomando aquela caja de brina a mais. Meu amigo Alfredo Neto me conta como é que foi esse fim de semana, as ocorrências da segurança pública do setor policial. Bom dia, boa segunda e boa semana. Olá, bom dia, Fernando Moraes, bom dia, Antônio Luiz e a todos. Aparentemente tivemos um final de semana até tranquilo, até chegar domingo. Aí furtos, brigas e esfaqueamento começaram. Daqui a pouco, todos os detalhes do setor policial, a correria que foi para os militares da 2ª Companhia de Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também do SAMU, as Forças de Segurança. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações. Daqui a pouquinho você destaca, você amplia as notícias do setor, da polícia, da segurança pública, aqui na nossa manhã de segunda-feira. E a semana só começa, aliás, o ano está quase começando. No Brasil, o ano só começa depois do carnaval, é ou não é? Então, estamos quase entrando em 2024. Vamos à previsão do tempo para saber como o tempo vai se comportar nas próximas horas e durante todo o dia. Nesta segunda-feira, a semana inicia com temperaturas amenas. A previsão do tempo aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade. Não há probabilidade de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 33. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 32 graus. Antônio Luiz, como é que está o tempo, a temperatura nesse momento? Antônio Luiz que veio com o seu traje já conhecido. Isso. Deste bloquinho da informação, veio de Samambaia hoje. Fala, Totó, no dia. Bloquinho da informação é bom, né? Vou começar bem, segunda-feira de carnaval é assim mesmo, 28 graus é a temperatura nesse momento, 79% de umidade relativa do ar, o que é bastante, né, para essa época do ano. E olhando aqui, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, vemos aí o sol já brilhando fortemente nessa manhã, 6h34 agora, poucas nuvens, nuvens esparsas, ô Fernando. É previsão de chuva para esse carnaval ou não? Então, 74% a umidade relativa do ar promete, né? Então, quando a umidade relativa do ar está alta, sinal que a chuva está vindo aí. Então, tomara que venha e venha mesmo, para pagar com esse calorão. Quem saiu ontem, antes de ontem, aqui na cidade de Três Lagoas, viu o calorão que está a cidade. O dia já amanhece quente, estão com promessas de chuva aí ao longo do dia. Tomara que a chuva venha mesmo, não fique acanhada e venha realmente para fazer a diferença aqui no nosso clima. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso. Porque agora, vamos falar com o Alfredo Neto, que já chega com as primeiras informações do setor policial. O Alfredo já deu um spoiler ali do que ele vai falar, mas ele vai ampliar já as informações do setor policial. O Alfredo começa destacando o que, nessa manhã de segunda-feira de carnaval. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos. Começamos falando sobre furtos, Fernando. Que esse final de semana teve aí uma grande movimentação, chamou bastante atenção da polícia militar. E vamos começar por um que acabou causando indignação. Que foi a violação e furto a um CI, um centro educacional, lá no bairro Jardim das Acácias. Por volta de 5 horas e 40 minutos, a polícia militar foi chamada no local, aonde os funcionários, ao irem a esse CI, perceberam que a porta estava arrombada e vários produtos haviam sido furtados. Após fazendo o levantamento do que teria sido levado, os funcionários acabaram ali descobrindo que teria sido levado desse CI, um televisor, um aparelho de som, um aparelho celular que era de uso da escola para conversar com os pais, além de leite em pó e leite que seria para a alimentação das crianças. O aparelho celular levado pelos ladrões foi utilizado pelos criminosos que passaram a utilizar o contato dos pais e mães dos alunos para fazer ali a extorsão, pedir dinheiro se passando por ser do CI. E a prefeitura pediu para que quem tivesse esse número de contato bloqueasse e não respondesse as mensagens porque ele estaria na mão de ladrões. E não foi o único, Fernando, ainda tivemos nesta madrugada um furto também ocorrido em 24 horas na Avenida Filinto Miller, aonde criminosos acessaram essa conveniência e conseguiram furtar ali várias garrafas de bebidas e acabar levando. A polícia militar foi chamada, fez rondas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Outro furto registrado foi ontem de manhã, lá no centro de zoonoses de Três Lagoas, aonde câmeras de segurança teriam avistado ali um homem passando da área do fundo para a parte interna. Durante essa visualização do vídeo monitoramento, a polícia militar foi informada e foi até o local. O homem conseguiu ser abordado dentro das dependências dos cintos zoonoses e dentro da sacola havia alguns alimentos, óleo, sal, alguns produtos. Questionado o que ele carregava num saco preto que teria sido visto ali sendo tirado do local, o mesmo disse que não teria nada e ele estava procurando só um abrigo para dormir. Mas os policiais foram até o fundo, aonde encontraram um botijão de gás que teria sido subtraído daquela unidade. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, autuado em flagrante e o produto recuperado. E não foi o único. Tivemos várias outras ocorrências de furto, aonde o pessoal aproveitou aí os traslagoenses que estavam viajando ou curtindo o carnaval nos ranchos ou em outros pontos para poder praticar essa onda de furto que tivemos nesse final de semana. Fernando. Alfredo, em todos os setores, em todos os núcleos existe uma certa ética. E até entre aqueles que vivem do ilícito existe algum tipo de ética. Ou seja, esses criminosos desrespeitaram até a ética porque furtar um CI, furtar um local, furtar leite, furtar leite de criança é pior do que roubar doce da mão de criança. É roubar o leite que vai alimentar crianças, Alfredo. E não tem nem o que comer por muitas das vezes. Estão agora em casa por esses dias tendo o mínimo, do mínimo da alimentação e quando estão comendo alguma coisa. E aí retornam depois lá para o CI para se alimentar, para ter um leitinho, para ter uma alimentação digna. Então, ou seja, esses ladrões, essas pessoas não respeitaram nem a ética dos bandidos e literalmente tomaram leite de criança. Infelizmente, infelizmente, Fernando, por muitas das vezes, crianças essas que não têm alimentação em casa, às vezes a mãe dessas crianças não tem o respaldo, o amparo do ex-companheiro, do pai dos filhos. E depende de deixar o filho numa instituição dessa para poder fazer ali a diária, para conseguir o pouco de dinheiro que consegue para pagar as contas do mês. E ali a criança tem o respaldo de se alimentar. Quando o cidadão faz isso, ele não está dando prejuízo para a prefeitura. A prefeitura trabalha com verba pública, com dinheiro de impostos, dinheiro do povo. O prejuízo é para o povo. Duas vezes. Uma que é quando o produto acabou sendo danificado ou levado e vai ter que ser reposto ou recuperado. A prefeitura vai ter que desempenhar ali um dinheiro público. E a outra é a sociedade que fica sem o serviço devido àquele dano. É jogar contra a própria sociedade. É atrasar, como eles dizem, Fernando, na gíria deles, é atrasar a própria comunidade. Acabaram ali deixando os filhos dos vizinhos, os filhos dos parentes na mão por conta simplesmente da vontade de conquistar alguma coisa para fazer a venda e assim conquistar o dinheiro para comprar entorpecentes. Infelizmente é um problema crônico que temos. A polícia militar tenta fazer a fechagem dessas bocas de fumo, mas é complicado. Precisa da ajuda da sociedade. Ligando o telefone 190, denunciando anonimamente para que pontos de vendas de entorpecentes sejam fechados porque são nesses locais onde os usuários vão encerrar a onda de furtos. Seja dando produto para pagar a droga que comprou ou dando produto para adquirir entorpecentes ou passando para receptadores para conseguir o dinheiro para comprar o entorpecente. Fernando. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações. Já já você volta com mais destaques. Daqui a pouquinho o Alfredo vai falar que um homem, ele pilotava uma moto, ele acabou se envolvendo num acidente durante o resgate. Esse homem, ele causou um verdadeiro tumulto. Daqui a pouquinho o Alfredo destaca isso aí. Mas é interessante a gente pensar o seguinte. Essas pessoas que estão nessa situação da droga, estão doentes. É uma doença. É um problema de saúde pública. Mas viralizou, inclusive, nesse final de semana, imagens lá da Cracolândia, lá em São Paulo. Pessoal lá que nós já estamos acostumados a ver imagens deles. Eles sobrevivendo. Não é nem vivendo, né? São zumbis ambulantes. Porém, todos eles pararam de ser zumbis ou se fingirem de zumbis para entrar no batuque, para entrar no ziriguidum. A pergunta que eu, leigo, faço é a seguinte. Será que uma pessoa que realmente está doente por conta das drogas tem esse botãozinho de liga e desliga? Ah, não. Ficou bom porque é carnaval. Aí vai dançar, vai entrar no batuque. Então, ou seja, sim, essas pessoas precisam de ajuda. É um caso de segurança pública, é um caso de emergência pública na área da segurança. Mas também tem um quesinho de falta de vergonha na cara para entrar num CI e roubar leite de criança. Na sequência do noticiário, vamos saber agora como é que vai ficar o funcionamento. Como é que vai funcionar o comércio, as repartições públicas nessa segunda-feira. Será que está precisando de um produto ou um serviço? Será que está funcionando ou não está? Confira. O carnaval é uma das tradições no Brasil e muitas pessoas não trabalham nesse período. Apesar das repartições públicas e outros estabelecimentos estarem fechados, o carnaval não é feriado. Segunda-feira, o comércio funciona normalmente. Já na terça-feira, mesmo não sendo feriado, a maioria das lojas estará fechadas, como informa o presidente do CIN de Varejo. Segunda-feira, o comércio funciona normalmente. Na terça-feira é fechado. Não é feriado, mas como já é tradição no Brasil de não funcionar, nós não vamos abrir o comércio. Aquelas pessoas, empresários que queiram abrir, vão ter que fazer o acordo excepcional. E na quarta-feira, nós tivemos uma reunião no sábado e o Eurídio já tinha pedido para começar o expediente às 12 horas e nós vamos dizer para ele que sim, que nós vamos concordar com ele e o expediente na quarta-feira começará no meio-dito e irá até às 18 horas. As repartições públicas, no entanto, não funcionam nesta segunda e terça-feira. O expediente nos órgãos públicos retoma na quarta-feira de cinzas a partir das 13 horas. A Prefeitura de Três Lagos e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo nesses dias devido ao carnaval. As agências bancárias também não estarão abertas para atendimento ao público nesta segunda e terça-feira de carnaval, segundo informou a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Os bancos retomarão os serviços na quarta-feira de cinzas a partir das 12 horas, com encerramento previsto no horário realizado normalmente por cada agência. Muito bem, então você que, de repente, procura um produto ou um serviço, você pode, de repente, contar ainda hoje com o comércio. Porém, existem aqueles comércios que, mesmo não sendo feriado, acabam dando aquela esticadinha, aquela prorrogada. Às vezes, de repente, acabou até trabalhando no final de ano, bastante, e acabam tirando alguns dias de descanso nesse comecinho de ano. Olha, a FEBRACENTRAL TURÍSTICA e o Balneário Municipal são opções de lazer durante esse período de carnaval. A reportagem é do colega Sidney Cardoso. Em dias de folga prolongada, há aqueles que buscam aproveitar para relaxar com os amigos e com a família em lugares menos agitados. E nesse feriado de carnaval, os três lagoenses vão ter mais uma opção de lazer. A FEBRACENTRAL TURÍSTICA, aqui de Três Lagoas, vai funcionar normalmente. A aposentada Valdemir Aparecida é uma frequentadora raiz da FEBRACENTRAL. Além de fazer compras, ela adora vir aqui para se divertir. Sempre que eu posso, eu venho não só para as compras, mas também para a diversão, que é um lugar bem bacana, né? Para a gente estar vindo sempre tomar aquele choppinho gelado, né? Vim aqui na praça de alimentação, sempre ter um somzinho, a gente ver uns amigos. E a questão de estar aberto no carnaval, achei ótimo, excelente, né? Mais uma opção. A feira vai funcionar nessa segunda-feira, das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite. Mesmo horário na quarta-feira. Como explica a presidente da Associação dos Comerciantes de Três Lagoas, Aline Ferreira. Quem estiver atrás de comida boa, com preço bom, pode vir para cá na segunda, na quarta, na sexta, que o preço e a comida boa está garantida. Então, porque aqui é um lugar familiar, um lugar onde você encontra tranquilidade para você vir comer, comer bem, com preço bom. A iniciativa de abrir a feira nesse período não beneficiou apenas os visitantes, mas também quem vende seus produtos aqui, como é o caso do feirante Rafael. Ah, para nós é muito importante, né? Porque, assim, tem muitas pessoas que não comemoram e aí a feira está aberta aqui e fica até bom para nós o fluxo de clientes aí. Eu acho que até acaba sendo maior do que nos dias comuns, né? Que as pessoas estão em casa, está de feriado, né? E ajuda muita gente aí no comércio. Outra ótima opção de lazer para a família é o boneário municipal de Três Lagoas, Miguel Jorge Tabox, que também vai estar aberto durante esse período de festas. O local permanecerá aberto nessa segunda e terça, com entrada gratuita. E quem deseja utilizar os quiosques, não será preciso fazer agendamento. Pois é, opções para você aproveitar o carnaval aqui em Três Lagoas. E, aliás, a feira central, não só no carnaval, né? Todos, segunda, quarta e sexta, é o programa de muitos dos Três Lagoenses. Uma bela feira, uma bela praça de alimentação, produtos a preços populares, mas, realmente, é uma boa pedida para a gente dar aquela proseada em família, conversar com os amigos, é sempre uma boa pedida. Daqui a pouquinho, vamos acionar mais uma vez o Alfredo Neto, que volta com as notícias do setor policial, com as notícias da segurança pública, o que teve de rolo e confusão nessa sexta, sábado e domingo. E é o seguinte, não quero ser profeta do apocalipse aqui, não. Mas só vai continuar, porque ainda hoje e amanhã, o pessoal se empolga, toma umas a mais, acaba tomando más decisões, e aí acaba se enrolando com a justiça. Daqui a pouquinho a gente volta com as informações da segurança pública, aqui no RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora são 6 horas e 52 minutos. Você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar sobre a Formline. Afinal de contas, são mais de 30 anos fabricando móveis, renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. Aliás, a Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado e tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline Imóveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Fernando? Que maravilha! A Formline fica ali na Filinto Miller e realmente é maravilhosa. Você que está pensando aí em valorizar ainda mais o seu ambiente, a sua casa, o seu cantinho especial, reconheça você também. A Formline, lá você encontra opções incríveis que cabem no seu bolso. Alfredo Neto volta com as informações do setor policial. Alfredo, me explica uma coisa, me conta um negócio. Como é que foi esse acidente? E durante o resgate, essa pessoa que se envolveu no acidente ali, causou tumulto. Não queria saber de atendimento, de médico, de band-aid, de estrutura. Queria saber de rolo e confusão, é isso? Isso mesmo, Fernando. O homem de 53 anos acabou sofrendo um acidente de trânsito na tarde de sábado durante uma manobra ali com a moto na rua Alfredo Justino, cruzamento com a avenida Jari Mercante. Ele acabou colidindo contra um carro, carro esse que o motorista abandonou o veículo, foi embora, deixou a vítima lesionada. Corpo de bombeiros, SAMU e polícia militar foram chamados. A vítima estava com um corte no rosto, uma fratura na face e uma fratura exposta em uma das mãos. Mas mesmo assim, esse homem não queria o atendimento médico, partiu para cima dos socorristas do SAMU e dos militares do Corpo de Bombeiros que precisaram usar a força para conseguir dominar o homem e assim fazer o atendimento médico, já que havia a possibilidade dele ter uma hemorragia grave na face e também ele está fora de controle por conta do choque na cabeça. O homem tentou agredir os militares do Corpo de Bombeiros com socos, palavrões, enfim, foi um sacrifício para os militares ali que precisaram utilizar a força. Assim que conseguiram dominá-lo, o médico do SAMU fez ali a dosagem do medicamento que pôde o mantê-lo um pouco mais calmo e assim ele ser analisado clinicamente e depois levado para o hospital auxiliadora, aonde ficou os cuidados médicos no pronto-socorro daquela unidade hospitalar. Mas até que os militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e também do SAMU ali, os socorristas conseguissem dominar esse homem, foi um verdadeiro trabalho. Esse acidente aí que vai ser investigado pela primeira delegacia de Polícia Civil por conta do caso de um dos condutores não ter habilitação, o outro ter fugido do local sem prestar socorro para a vítima, abandonando o carro para trás com ali os sinais dessa colisão e ainda esse desacato, essa resistência por parte da vítima em não ser socorrida depois de sofrer um grave acidente no final da tarde de sábado ali no Jardim Alvorada. Fernando. Obrigado, Alfredo. Alfredo, você dá uma verificada aí no cabo do seu microfone? Pode ser que esteja acontecendo alguma interferência ali no áudio, mas é o seguinte, meu caro Alfredo Neto, alguma coisa errada não está certa nessa ocorrência aí. Primeiro, a pessoa é que bate nesse motociclista, abandona o carro e vai embora. Pode ser que esse carro, o famoso Bob, né? É aquele carro em que não tem mais documentação, documentação toda atrasada e pode ser que não. Mas, enfim, abandonou o carro ali e foi-se embora, né? Vazou na braquear, deixou o carro ali e deixou o bisu. Aí, o que que acontece? Esse senhor, ao ser socorrido também, aparentemente não queria ser socorrido. Não sabemos aqui o motivo. Pode ser justamente pelo trauma ali. Então, ele estava bastante machucado, se machucou bastante. Então, pode ser que, a partir do momento que bateu a cabeça, pode ser que a pessoa não estava bem ali. Então, ele estava fazendo coisas alheias à sua vontade. E pode ser que não. Pode ser que tinha alguma rixa pessoal, alguma questão pessoal desses dois aí. E não foi um simples acidente. Não foi acidental. Foi, de repente, aí, alguma coisa do passado que tentou ser resolvida ali. De repente, pode ter sido até uma tentativa de homicídio por parte desse dono desse palio. E aí, esse camarada da moto aí, ele queria ir atrás do dono do palio para acabar de resolver a situação. Pode ser teoria da conspiração de minha parte? Pode. Mas, que essa história está estranha, Alfredo? Isso está. Que tem caroço demais nesse angu? Isso tem. Então, se você tiver mais informações depois a respeito desse caso, ou desdobramentos a respeito desse caso, agora, logicamente, essa pessoa está se cuidando, está passando ali por cuidados médicos, mas é uma ocorrência que vale ficar de olho, meu querido Alfredo, você que tem o faro para a notícia, você que está nos bastidores aí da segurança pública, vale a pena ficar de olho nessa notícia. Sequência do noticiário, Três Lagoas encerrou 2023 com 17 mortes no trânsito. E somente esse ano, três pessoas já morreram vítimas de acidentes de trânsito. Em razão disso, campanhas educativas estão sendo intensificadas na cidade. Acompanhe a reportagem. Neste período de carnaval, muitas pessoas vão curtir a folia, viajar, outras pessoas também vão estar de folga, em casa, curtindo com a família ou amigos, mas também, neste período, podem ser feitas aí boas ações, como a doação de sangue. Sobre este assunto, eu estou aqui ao meu lado com a Jaqueline Amária, que é assistente social aqui do Emuçu de Três Lagoas, que vai falar para a gente como que vai estar o funcionamento do Emuçu, como que está o banco de sangue também aqui do Emuçu de Três Lagoas, neste momento. Jaqueline, primeiramente, fala para a gente como que vai ser o funcionamento do Emuçu de Três Lagoas nesse feriadão aí do carnaval. Hoje, na segunda-feira, nós estaremos abertos no horário das sete ao meio-dia, então as pessoas podem comparecer dentro desse horário. E na terça e na quarta, nós estaremos fechados. E depois vai retornar, depois da quinta-feira, na verdade, vai retornar ao horário de funcionamento normal? Isso, a partir da quinta-feira, nós voltamos aos trabalhos normais, das sete ao meio-dia, quinta, sexta e sábado. Certo. Como que está o estoque de sangue no Emuçu aqui de Três Lagoas neste momento? Nós estamos com os estoques abastecidos dentro da faixa da normalidade, hoje nós estamos apenas com o estoque de O negativo abaixo, um pouquinho, então a gente tem feito algumas convocações para que os doadores compareçam para fazer a sua doação, mas nas outras tipagens estamos dentro da normalidade. Estamos dentro da normalidade, mas caso a pessoa se interesse em fazer a doação, pode estar vindo aqui para contribuir também, não deixar o estoque cair. Claro, a doação sempre é bem-vinda, todos os dias, inclusive são essas doações que mantêm os nossos estoques. Certo. Jacaline, nesse período de carnaval é muito comum a ingestão de bebida alcoólica, para fazer a doação tem alguma restrição quanto à injeção dessa bebida, desse tipo de bebidas? Sim, a bebida alcoólica tem uma restrição de 12 horas, então se você vai fazer a ingestão de bebida alcoólica, você não pode fazer a doação no período anterior a 12 horas, então você bebeu ontem, no domingo, então hoje você pode fazer a doação após as 12 horas que você terminou de beber. Bebida alcoólica é restrita, mas a alimentação tem que estar aí em dia, tem que estar em forma no caso, a pessoa tem que comer bem para fazer a doação, é isso mesmo? Você pode explicar para a gente? Exatamente, o dia da doação a pessoa precisa estar bem alimentada, então ela precisa ingerir um bom café da manhã, comer bem no café, nós pedimos que naquela semana da doação, o doador venha sem ingerir grandes gorduras, porque senão o sangue dele fica com muita taxa de gordura e a gente precisa desprezar, porque o sangue para ser disponibilizado para outra pessoa precisa estar bem conservado, então nesse caso a pessoa precisa naquela semana da doação, que é a próxima, essa semana que nós estamos, estar bem alimentado, se alimentar de coisas saudáveis e aí venha fazer a sua boa ação. Vamos só reforçar, quem pode fazer a doação de sangue? Qualquer pessoa a partir dos 17 anos, entre 17 e 18 anos precisa estar acompanhada de um responsável, a partir de 18 anos não mais, precisa estar bem alimentado, precisa estar com disposição de vir fazer essa doação, chegando aqui ele vai fazer o cadastro, vai passar pela pré-triagem, pelo triador e aí após todas as perguntas que o triador faz, ele vai para a coleta de sangue. Lá ele vai tirar uma média de 450 ml de sangue e aí a bolsa dele fica no status aguardando enquanto os exames ficam prontos. Após os exames, após a chegada dos exames, a bolsa é liberada para a doação. Certo, reforça para a gente também o endereço e o horário de funcionamento novamente aqui do Emossu em Três Lagoas. Nós estamos localizados na rua Manuel Rodrigues Artês, número 520, é bem aqui em frente ao quartel, ao lado da clínica da mulher. O telefone é 3522-7959 e nós estaremos abertos esperando vocês. Muito obrigado, Jaqueline. Então fica aí para quem quiser fazer uma boa ação como a doação de sangue neste período de carnaval, apenas na segunda-feira, durante esse feriadão, apenas na segunda-feira o Emossu vai estar aberto, depois ele retorna às atividades normais a partir da quinta-feira e pode vir comparecer aqui ao Emossu para fazer a sua doação e ajudar também no estoque de sangue tanto do município de Três Lagoas como do estado de Mato Grosso do Sul. Eu volto com vocês aos estúdios. Erramos. A matéria que você conferiu foi do Emossu. Agora vamos falar com o Alfredo Neto e já já você confere a matéria em que mostra já os números dos acidentes de trânsito já desse ano três pessoas já morreram e no ano passado, no ano que se encerrou 2023, tivemos 17 mortes de trânsito. Alfredo Neto volta a participar com a gente e falava ao final da sua participação a respeito dessa ocorrência em que você nos trouxe dessa pessoa que se envolveu nesse acidente de trânsito e realmente um tanto quanto estranho uma ocorrência em que vale a pena ficar a par do desdobramento dos próximos dias dessa ocorrência, né meu querido Alfredo? É Fernando, infelizmente chamou bastante atenção por conta do ocorrido a pessoa que estava ali com a fratura no rosto fratura exposta na mão acabar partindo para cima dos bombeiros e também dos socorristas do SAMU tentar agredi-los com um soco tentar fugir e os policiais precisando ali fazer a contenção para que esse homem recebesse o socorro médico já que poderia ir a óbito devido a fratura no rosto ali e uma hemorragia interna acabar tendo ali um choque polvolêmico que é aquele choque por falta de sangue na corrente sanguínea onde a pessoa perde muito sangue por conta da hemorragia talvez seja por conta da forte pancada se a gente puder ver aquela imagem do carro que foi abandonado a gente vê o para-brisa ali quebrado aquele sinal amassado no para-brisa foi o rosto do homem que bateu ali não se sabe se ele estava com o capacete aberto ou se o capacete saiu na hora que ele bateu na lateral do carro foi arremessado e acabou ali batendo sem o capacete contra o para-brisa do veículo e tendo essa lesão mas foi uma pancada bastante forte talvez por conta ali da da falta de raciocínio por conta do choque crâniano que acabou receber estava fora de si ou então devidamente ali por ser um final de semana e retornado ao local infelizmente não temos como saber não foi possível fazer o teste do bafômetro e a única coisa que os militares conseguiram fazer foi dominá-lo para poder fazer o atendimento médico agora infelizmente é só com o inquérito policial que a gente vai poder saber o que de fato aconteceu se foi por conta de bebidas alcoólicas se havia alguma coisa de errado ou foi por conta do choque do rosto desse motociclista contra o para-brisa desse carro e também vai ficar aí difícil para o motorista do carro explicar o que aconteceu para depois de um acidente desse abandonar o veículo deixar a vítima para trás e é claro vai responder aí por se afastar do local de acidente ou omissão de socorro caso a vítima queira representar criminalmente contra o motorista desse carro Fernando Alfredo aí você chegou onde eu queria chegar esse camarada que simplesmente deixou deixou cometeu um crime ali independente de como está a capivara dele porque é o seguinte a pessoa para simplesmente vazar na braquiara alguma coisa de errada não está certa está sem carteira de habilitação ok mas ele cometeu um crime muito pior ali que é omissão de socorro e essa pessoa nós já sabemos onde está essa pessoa o que será meu querido Alfredo Neto como é que será que está a capivara desse camarada aí a ficha corrida do bonitão ou da bonitona não sabemos mas é para simplesmente abandonar essa pessoa ali visivelmente sangrando né a pessoa visivelmente machucada e essa pessoa deixar o carro e sair a pé ali da cena desse crime acontece o acidente e por mais que a pessoa esteja sem habilitação documentação atrasada é uma infração de trânsito quando a pessoa deixa o local e não presta o socorro para a vítima por mais que esteja habilitado e ficou com medo de ser linchado ou por conta de alguma situação acabou não querendo esperar a polícia e o resgate no local acaba se tornando um crime de trânsito aí a pessoa acaba respondendo por crime é uma situação criminal é uma lesão corporal praticada que evoluiu para omissão de socorro e infelizmente esse motorista vai responder dessa forma criminal até que a polícia termine o inquérito e seja lá feito a representação criminal ou não contra o proprietário desse carro por ter se afastado do local do acidente sem prestar os socorros devido a vítima correndo o risco da vítima de morrer por falta de auxílio médico por conta do condutor que não quis ficar para prestar os socorros e esclarecimentos para as autoridades infelizmente a gente não sabe o que aconteceu com o motorista se não era habilitado se estava embriagado ou simplesmente estava nervoso ali por conta da situação mas infelizmente esse condutor vai acabar respondendo de forma criminal por conta de ter se afastado do local do acidente por conta desse acidente que terminou com lesão corporal e acabou sendo registrado na delegacia após esse homem de 53 anos se machucar e ainda devido as lesões acabar perdendo a noção e partindo para cima dos militares do corpo de bombeiros e também os socorristas do SAMU Fernando obrigado Fredo Neto pelas informações vale lembrar que omissão de socorro é crime e você pode ficar preso de seis meses a um ano a detenção de seis meses a um ano é o saldo de simplesmente deixar a pessoa ali que você acabou de se envolver num acidente deixar essa pessoa sem prestar o devido socorro seguimos meu querido amigo Antônio Luiz falando a respeito de acidentes de trânsito aqui na nossa cidade Pois é aquela matéria que entrou e deveria ter entrado antes é sobre Três Lagoas que encerrou dois mil e vinte e três com dezessete mortes no trânsito e somente neste ano a cidade na cidade já morreram vítimas de acidentes de trânsito em razão disso tem havido campanhas educativas que estão sendo intensificadas na cidade vamos ver acompanhar a reportagem depois das campanhas educativas voltadas para o carnaval agora a equipe do setor de educação no trânsito volta as atenções para as escolas que retomam as aulas no próximo dia 19 segundo a coordenadora do setor de educação no trânsito Carol Feliciano várias ações serão realizadas com o objetivo de reduzir os índices de acidentes de trânsito as campanhas educativas nunca param e a fiscalização também não nós vamos intensificar nesse período de volta às aulas as orientações tanto com os pais e os responsáveis que trazem as crianças para dizer com segurança principalmente o transporte dos pequenininhos que estão aí com toda uma vida pela frente a gente quer reduzir os índices de acidentes então você que é responsável que é pai mãe vai levar a sua criança seja o exemplo que o seu filho merece nós estamos com esse slogan já faz bastante tempo e todo volta às aulas a gente trabalha com isso com a responsabilidade de cada um transporte regular e fila dupla estão entre as principais reclamações cometidas nesse período de volta às aulas as principais infrações é o transporte regular das crianças os pequenininhos às vezes não param quieto e aí não está no dispositivo de segurança correto para a idade dele e é isso que a gente procura conversar mais com quem leva essas crianças para as escolas para que eles cheguem lá com segurança principalmente fila dupla também acontece muito pela pressa então você que vai levar uma criança para a escola se adequa e veja a logística certinho sai um pouquinho mais cedo de casa para conseguir chegar ali com segurança e não fazer parte desse trânsito caótico porque o trânsito está ali para facilitar a nossa vida mas depende de cada um de nós fazer o certo ali e você que vai levar a sua criança para a escola faça isso com responsabilidade seja realmente o exemplo que a criança merece utilize corretamente o cinto de segurança estacione e principalmente desça a criança do lado da calçada que é sempre o lado mais seguro apesar de muitos condutores reclamarem do trabalho dos agentes de trânsito a coordenadora diz que os profissionais apenas desempenham suas funções para coibir irregularidades realmente o serviço de fiscalização ele existe ali para salvar vidas não é apenas para notificar no mundo perfeito a figura do agente ou do policial militar não precisaria existir mas infelizmente por causa da imprudência ou imperícia ou negligência de alguns condutores a fiscalização ainda é essencial e a gente conta com a colaboração de todos para que traga um trânsito mais seguro para a nossa cidade principalmente muito bem vamos agora destacar o nosso querido Jornal do Povo desde 1949 a 74 anos fazendo parte da vida do Três Lagoenses neste final de semana circulou mais uma edição do Jornal do Povo e dentre os destaques que nós trazemos para você nessa manhã de repente você que não teve acesso ao Jornal do Povo nesta manhã de sábado e de domingo você pode também acessar aí no rcn67.com.br e também ler online o nosso querido JP Rida eu garante 160 milhões em obras para Três Lagoas é a matéria de capa é a principal matéria do nosso Jornal do Povo que circulou neste final de semana então o governador reafirmou a parceria para obras importantes entre elas o investimento de 22 milhões para pavimentação de bairros realmente estamos precisando e esse dinheiro vai ser muito bem utilizado pré-sorteio da promoção a Casa dos Sonhos vai ser dia 16 sexta-feira agora você que já passou nas empresas participantes da promoção Casa dos Sonhos aliás eu vou até pedir para o Totó abrir lá o rcn67.com.br barra Casa dos Sonhos porque lá tem a lista de todas as empresas parceiras da promoção Casa dos Sonhos daqui a pouquinho a gente conta para você o nome de todas essas empresas parceiras tá bom sexta-feira agora você que já foi nas empresas parceiras o que vai acontecer ao vivo no TVC agora nós vamos sortear uma pessoa de cada empresa parceira então cada empresa participante da promoção Casa dos Sonhos nós faremos um pré-sorteio de cada empresa tá bom então por exemplo você comprou lá na loja A nós vamos sortear uma pessoa da loja A aí o que vai acontecer nós teremos três pré-sorteios dessa promoção na quarta semana nós teremos uma dinâmica externa ou seja uma gincana onde se você foi pré-sorteado você foi um desses três pré-sorteados dessa referida empresa você vai até esse local que já vamos divulgar aqui que vai ser o ginásio de esportes da Lagoa Maior tá bom você vai ser contactado pela nossa equipe e vai até o ginásio de esportes ali da Lagoa Maior e aí nós teremos uma dinâmica essa dinâmica vai ser da seguinte maneira você vai tentar abrir uma casa uma réplica de uma casa uma pequena casa que nós vamos colocar uma casinha de boneca vamos colocar uma casinha de boneca lá e você vai tentar abrir a portinha dessa casa conseguiu abrir então você automaticamente vai lá pro final da promoção que vai ser em outubro onde você vai tentar abrir a casa de seus sonhos junto com todas as pessoas que também passaram por essa seletiva então se você for sorteado na promoção casa dos sonhos agora você pode correr o sério risco de ir direto lá pro final da promoção Antônio Luiz vamos passar aqui o nome de algumas das empresas participantes da promoção casa dos sonhos vamos lá estoque materiais de construção tintas velotex postos Paraty e Nikkei Instituto Visão Solidária Rede de Postos Sete Mares Sete Farma DMS Fibra Colégio Exitus Comercial Mariano Casa das Cores Casa Alea Multisoldas Depósito de Gás Avenida Megatec Cassiplast Espaço VIP Chocoplast Quitutes da Tene Telas Concórdia Pet Shop Cat e Dog Maravilha Essas são as empresas parceiras as empresas participantes da promoção Casa dos Sonhos então é só você passar em uma ou mais dessas empresas acessa lá o rcn67.com.br barra casa dos sonhos antes de sair as compras antes de contratar um produto ou serviço que pode ser que o produto que você está procurando você encontra em um desses parceiros aí o que você vai fazer vai escanear o QR Code lá nessa empresa e aí você automaticamente está participando dos sorteios mas Fernandão eu posso participar de mais de um pré sorteio? Pode não tem problema algum você vai participando desses pré sorteios aumentando as suas chances e lá no final quem sabe você vai ter três, quatro, cinco dez chaves e aí as suas chances aumentam para participar da promoção Casa dos Sonhos olha a Câmara economiza e devolve 12 milhões à Prefeitura que notícia boa hein durante sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2024 a Câmara de Vereadores de Três Lagoas fez a entrega de um cheque simbólico no valor de 12 milhões à Prefeitura o valor foi destinado para o custeio da taxa de lixo a fim de evitar que a população pague a tarifa de acordo com o presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas Cassiano Maia o resultado é fruto da economia feita pelos representantes do Legislativo Municipal no ano passado é o primeiro bienio de 2021 a 2022 a Câmara também fez o repasse nesse primeiro bienio de 17 milhões e 400 mil reais a Prefeitura excelente iniciativa e a gente precisa sim saber como está sendo gasto o nosso dinheiro e da mesma maneira que a gente economiza lá em casa apaga uma lâmpada que não está sendo utilizada a Câmara de Vereadores também está fazendo a sua parte é preciso reconhecer esforços diz o prefeito ao entregar uma mensagem aos vereadores durante a abertura dos trabalhos legislativos e reconhecendo esse esforço aí de 12 milhões de reais a Prefeitura ainda no Jornal do Povo desse fim de semana é autorizado as obras de asfalto e reforma do terminal rodoviário graças a Deus felizmente porque a primeira impressão meu amigo é que fica e que cartão de visitas pífio nós estamos entregando para as pessoas que chegam em Três Lagoas com o nosso terminal rodoviário mas ainda bem que foram autorizadas as obras de asfalto e a reforma do terminal rodoviário e nós vamos entregar uma melhor experiência uma experiência agradável às pessoas que chegam a Três Lagoas pela primeira vez ou simplesmente às pessoas que precisam que necessitam de utilizar o terminal rodoviário de repente essas pessoas que vão e voltam a Andradina Castilho todos os dias de repente trabalham lá né ou de repente são de lá e trabalham aqui e eles são obrigados a a estar no dia a dia com pessoas usuárias de drogas bêbados e uma estrutura terrível uma estrutura suja uma estrutura precária então foram autorizadas as obras e agora a gente vai acompanhar o governo do estado investe 160 milhões em pavimentação de ruas e rodovias de Três Lagoas então nossa cidade vai seguir em melhoria e agora com 160 milhões em pavimentação de ruas e rodovias essa parceria do governo do estado Arauco inicia contratações e prevê início da terraplanagem nesse ano então a terraplanagem vai começar já nesse ano meu querido amigo Antônio Luiz e temos já direto da redação da Rádio CBN Campo Grande vamos bater um papo com os nossos colegas que não estão no bloquinho do Pula Pula estão no bloquinho da informação a Isabela eu estou sabendo que ela só pulou do sofá para a cama e da cama para o sofá nesse fim de semana não pulou o carnaval não porque hoje ia ter que trabalhar isso Isabela bom dia bom dia é isso mesmo né do sofá para a cama da cama para o trabalho é assim que a gente está fazendo o carnaval aqui a vacinação contra a dengue não esperou o carnaval acabar para começar aqui em Campo Grande ali voltada para as crianças e adolescentes de 10 a 11 anos que tem as maiores taxas de internação no estado pela doença a capital recebeu quase 25 mil doses para essa vacinação que começa nesse ritmo de carnaval a distribuição das doses pelo Ministério da Saúde aos municípios do Mato Grosso do Sul foi determinada com base em três critérios principais o ranqueamento das regiões de saúde dos municípios o quantitativo necessário de doses para essa população alvo das crianças e o cálculo total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município então foram levados esses três critérios em consideração para começar a vacinação em Mato Grosso do Sul Três Lagoas não ficou de fora dessa distribuição e também recebeu 3.896 doses da vacina contra a dengue no estado 76 municípios receberam imunizante e a distribuição está sendo feita na sede da Secretaria de Saúde aqui em Campo Grande desde sábado Oi Isabela mudando de assunto eu estava lendo o Jornal do Povo neste final de semana você escreveu uma matéria sobre a variação de 25% no preço da gasolina em Campo Grande inclusive por conta de olho nesses postos de combustível que estão com essa grande alteração então não está fácil abastecer em Campo Grande não tem que pesquisar bastante é isso? Tem que pesquisar exatamente tem uma variação bem grande de preços aqui ali temos uma gasolina mais barata em cerca de R$ 5,19 R$ 20 até umas que chegam a quase R$ 6 ali R$ 5,40 então realmente fazer essa pesquisa de preços ainda mais para dar uma economizada no mês é muito importante para o consumidor R$ 3,79 o litro do etanol pode ser encontrado aí em Campo Grande então realmente é um preço bastante bastante alto né Isabela então quem vai daqui de Três Lagos para Campo Grande tem que realmente ficar de olho até porque Isabela não sei se você tem vindo muito para essa região mas água clara consegue está pior o preço água clara o preço está altíssimo então muito mais alto ainda do que Campo Grande então você que vai de repente você está ouvindo a RC Notícias pela Rádio Cultura nesse momento está indo sentido a Campo Grande abasteça o carro aqui em Três Lagos enche o tanque do carro para pegar a estrada para não correr o risco de precisar parar em água clara para abastecer porque lá está muito alto o preço do combustível e aí chegando em Campo Grande Isabela o negócio é pesquisar é isso Exatamente para quem está viajando é sempre melhor olhar o preço dos postos de combustíveis para dar aquela abastecida nas cidades mais em conta aqui do estado e em Campo Grande se você quiser saber quais postos estão ali fazendo um um benzinho para o bolso é só acessar o portal FCN67 na aba Campo Grande a gente tem a pesquisa completa com os endereços com tudo certinho para quem quiser abastecer mais barato nesse carnaval Obrigado Isabela pelas informações e bom trabalho para você Olha vamos seguir falando de carnaval até porque é o assunto todo mundo falando a respeito de carnaval o Carna 3 é um evento promovido pela prefeitura e ele foi realizado na esplanada da NOB no sábado e no domingo centenas de pessoas participaram da folia e contaram com a apresentação de bandas regionais no domingo também teve matinê para a molecadinha é a molecadinha de 7 a 77 né de 9 a 99 e muitas famílias participaram dessa festa com entrada gratuita entrada franca o Carna 3 ocorreu somente no fim de semana não haverá a festa nem hoje e nem amanhã conforme já anunciado pelo departamento municipal de cultura o que é bacana também porque é o seguinte aquela pessoa aquele folião o folião que gosta de se jogar na festa aí de repente até dá um miguela no trabalho tenta pegar um atestado para não ir na segunda e na terça-feira então já teve aí esse evento patrocinado promovido pela prefeitura de Três Lagos do Carna 3 então Carna 3 realizado com sucesso grandes bandas regionais se apresentando e o Três Lagoense também os amigos aqui da nossa região estiveram presente e realmente foi uma festa uma festa bastante numerosa isso é bom para todo mundo é bom para os ambulantes é bom para o pessoal que foi lá fez o investimento e já retirou o lucro desse investimento foi lá vendeu a sua latinha foi lá vendeu o seu produto de alimentação foi lá até a esplanada da NOB e aliás esse espaço ficou sensacional para apresentações culturais para a realização de shows e eventos ali no miolo da cidade no centro do centro da cidade é de fácil logística para todo mundo do lado ali do terminal rodoviário e aí fica mais fácil para todo mundo sair da sua casa de repente não tem carro de repente não tem moto como é um evento gratuito todo toda a população todo o Três Lagoense pode se deslocar e ir até o Carna 3 então ali ao lado do terminal rodoviário pode ir até o Carna 3 então mais um evento realizado com sucesso e a gente a gente fica feliz em ter eventos gratuitos para a nossa população e aliás ali nesse miolinho já já vai sair o nosso novo shopping popular e aí sim vai estar tudo centralizado ali a feira municipal o shopping popular esse espaço para apresentações culturais também daqui a pouquinho a gente vai acionar o Alfredo Neto daqui a pouquinho estamos de volta com o Alfredo Neto falando a respeito do SAMU e da polícia militar que precisaram ser chamados para socorrer um homem vítima de esfaqueamento na noite desse domingo e tem ocorrência em Brasilândia também é ocorrência fala um pouquinho mais perto do microfone tem ocorrência em Brasilândia ah isso muito obrigado está saindo ah entendi eu fiquei na dúvida você estava tão longe ali pensei até que você estava tirando um cochilo ali estava bem longe do microfone ocorrência em Brasilândia atento é daqui a pouquinho vamos saber o que aconteceu na nossa querida cidade acidente com vítimas vamos saber como é que foi essa questão se teve vítima fatal ou não daqui a pouquinho isso apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção capitão olinton mancini 3565 chegou em três lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou whatsapp 2105-3500 são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes formline móveis planejados sob medida especialmente para você conheça o loteamento jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e móveis quer saber mais? ligue para 679-9874-0029 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente RCN Notícias De volta com a RCN Notícias Bom dia para você 7 horas 31 minutos 7 e 31 nosso muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência pela sua sintonia seja na TVC HD canal 13.1 nas redes sociais também nas fanpages cultura tvc e também no rcn67.com.br e também na fanpage cultura tvc cultura tvc jp newsms também no rcn67.com.br pelo rádio no 106.5 pela tv no canal 13.1 nosso muito obrigado pela sua audiência olha o SAMU e a polícia militar eles precisaram ser chamados para socorrer um homem vítima de esfaqueamento é e o Alfredo Neto ele volta com informações e vai contar para a gente a respeito dessa dessa ocorrência mais uma vez bom dia para você Alfredo bom dia novamente Fernando Antônio Luiz e a todos ontem foi um bafafá foi um tremendo caos para a polícia militar e para o SAMU devido a um esfaqueamento o caso aconteceu na rua Eunice de Campos no bairro Vila Terezinha próximo ao Nossa Senhora Aparecida aonde ligaram para a polícia militar Fernandinho e informaram de que quatro homens teriam invadido a casa desse homem de 49 anos e estariam o esfaqueando após espancá-lo a força tática foi rápido para o local e ao chegar no local já encontrou o homem na calçada ensanguentado discutindo com um grupo de pessoas em conversa com as pessoas ali os mesmos relatar que ao chegar na residência ali para cobrar uma dívida dele ele já estava esfaqueado e sangrando para os policiais dois adolescentes e um adulto que estava no local contaram que esse homem de 49 anos caminhava pela rua Maria Guilhermina Esteves quando os garotos que estavam sentados em frente à residência acabaram sendo agredidos por esse homem gratuitamente sem fazer nada para ele acabou desferindo o soco contra esses adolescentes a mãe de um dos adolescentes foi tirar satisfação com esse homem de 49 anos acabou sofrendo um corte no braço porque esse homem de 49 anos estaria com uma faca de serra e teria golpeado essa mulher que acabou sofrendo um corte no braço os adolescentes para defender a mulher e também para se defender do homem acabaram golpeados no braço sofrendo cortes no braço e foram até a residência para cobrar satisfação só que ao chegar no local o homem já estava esfaqueado para a polícia militar a vítima o homem de 49 anos que estava bastante alterado e os militares não soube dizer se ele estava sob efeito de álcool ou de entorpecentes o mesmo disse que teria discutido na rua não se lembrava as causas e com quem discutiu e teria ido embora quando ele estava dentro da casa dele que é poucos metros do local onde ele teria discutido com os adolescentes um homem apelidado de fuminho segundo ele de fuminho teria invadido a casa agredido ele e o esfaqueado o homem que não corre risco de morte foi levado para o hospital auxiliadora com uma perfuração no tórax do lado direito e uma no braço esquerdo ainda bastante alterado foi necessário que o médico do SAMU e os socorristas conseguissem ele fazer a medicação acalmar-se o homem para que ele pudesse ser levado para o hospital auxiliadora para receber o atendimento o pai do adolescente o adolescente foram até a DEPAC aonde prestar esclarecimento foi feito um boletim de ocorrência de agressões mútuas lesão corporal e o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil aonde todas as partes serão chamadas para prestar esclarecimento a polícia ainda tenta identificar quem seria esse sujeito tal fuminho que teria esfaqueado esse homem quais seriam os motivos seria dívida de drogas ou seria discussão por outros crimes ou alguma coisa relacionada à discussão o que se sabe é que esse caos todo ontem à noite acabou aí terminando com um homem de 49 anos esfaqueado e com dois adolescentes agredidos e uma mulher lesionada no braço com um corte de faca provocado aí por conta desse homem que estava fora de si e causou esse transtorno todo Fernando Alfredo seguindo o noticiário não realmente uma ocorrência terrível né e gente olha a faca que o camarada tentou tirar a vida do outro uma faquinha para você que não está acompanhando em imagens para você que está ouvindo pela rádio cultura uma faquinha de cortar pão sabe aquelas faquinhas de serra que você corta o pão francês para passar manteiga para passar margarina para colocar a mortadela no meio essa faquinha então a pessoa tentou matar o outro com uma faquinha de serra e tem muito rolo e confusão inclusive tem que descobrir quem que é esse tal do fuminho aí Alfredo seguindo aqui ontem uma carreta tritrem utilizada no transporte de toras de toras de eucalipto ela tombou ali na BR-158 ali indo para Três Lagoas perdão sentido Brasilândia sentido Três Lagoas Brasilândia você sabe me dizer como é que está o trânsito nesse momento se já foi restabelecido se o trânsito segue lento se esse se esse veículo já foi retirado do local se esse se esse tritrem já foi retirado do local como é que está Fernando o trânsito está complicado no local porque é uma interseção da BR-262 que é 158 é bastante movimentado o local é um ponto aonde fica a 200 metros da rotatória que interliga a 262 que é a BR-158 para quem vai sentido a Brasilândia e o trânsito está bastante complicado por ser horário de pico pessoal que vai para as fábricas a fábrica de celulose ou que vai para a Brasilândia precisa passar pelo local o acidente ocorreu na data de ontem de manhã o motorista seguia de uma fazenda a qual ele colheu esse eucalipto colheu o eucalipto e esse eucalipto seria levado para Lençóis Paulista os motivos do tombamento ainda não estão claros ainda depende de investigação da Polícia Rodoviária Federal o que se sabe é que o motorista acabou saindo da pista com o caminhão o caminhão acabou tombando do lado direito para quem vende o Brasilândia de Três Lagoas a 200 metros da rotatória que dá acesso a BR-262 o motorista não se feriu o caminhão ficou tombado com a carga de eucalipto até a data de hoje quando foi disponibilizado para o local uma outra carreta tritrem mais um veículo uma máquina o pessoal chamou de grua utilizada para fazer a remoção dessas toras de eucalipto que estão esparramadas na lateral da rodovia para um caminhão para que esse material seja levado para Lençóis Paulista o caminhão seja destombado e seja levado para uma oficina ou para o pátio da empresa onde será periciado o trânsito está lento então para quem for pegar a rodovia 158 que vai fazer a ligação a fábrica de papel e celulose usando ou Brasilândia vai precisar um pouco de paciência e de atenção dos condutores para passar pelo local porque a máquina necessita de espaço para fazer a remoção desses produtos e fazer o carregamento desse outro caminhão que está sobre a pista para fazer a remoção e o destombamento desse veículo e vai se estender um pouquinho tanto esse trabalho de remoção desse material como quando for liberado Fernando vai ser necessário muito cuidar dos motoristas por conta do excesso de veículos retidos as filas vão ser enormes então vai ser necessário um pouco de atenção redobrada desses motoristas para evitar uma ultrapassagem regular ou às vezes o excesso de velocidade acabar se deparando com algum veículo lento na pista pesado e acabar causando um acidente então vai ser preciso um pouco mais de atenção desses condutores Fernando obrigado Alfredo pelas informações agora Alfredo vai colocar o seu tênis vai colocar a sua camiseta e vai dar algumas voltas aí na lagoa para seguir com esse físico aí dando referência para nós aqui todos nós estamos precisando entrar na mesma vibe na mesma vibe do Alfredo Alfredo volta daqui a pouquinho no TVC agora com mais informações fala Totó não o Alfredo quer falar o Alfredo vocês que pensam mal eu já dei quatro voltas na lagoa e todo dia são duas de moto de moto é mas com esse preço do combustível meu querido é bom dar uma voltinha só abraço Alfredo Neto obrigado pelas informações olha na semana passada nós mostramos aqui um caso que ganhou muita repercussão um casal de idosos que pagava cerca de 100 reais na conta de água e de repente a conta subiu para 2.500 reais quem gasta gente 2.500 reais de água só só rico e muito rico com a família imensa com piscina para gastar 2.500 reais o casal alega que não consumiu esse valor de água diante disso a nossa equipe entrou em contato com o PROCON para saber qual a orientação do órgão nesses casos aumentos abusivos no valor das contas de água e luz são reclamações constantes do programa municipal do direito do consumidor o PROCON em relação ao aumento exorbitante na conta de água desse casal de idosos que moram no bairro Santa Luzia e que em janeiro recebeu uma conta no valor de 2.544 reais sendo que em média sempre pagou cerca de 100 reais o diretor do PROCON Jurandir da Cunha Viana explicou quando as pessoas devem procurar os seus direitos hoje você tomar muito cuidado com o vazamento primeiro ponto se for falar de Sanessu vazamento porque se tiver um vazamento você tem que imediatamente consertar mas ó presta atenção pega o recibo do encanador pega a notinha que você comprou as peças para arrumar esse vazamento aí procura o Sanessu vai constatar que você arrumou o vazamento e tem o refaturamento da conta e muito importante para você chegar lá e falar só a sua palavra que você arrumou vazamento você não vai conseguir esse refaturamento e valores acima valores vamos supor eu gasto 200 reais vem mil procura Sanessu vê o que houve porque tem problema que pode ser feita uma aferição no hidrômetro porque essa aferição vai constatar se tem problema no aparelho tem o problema do vazamento que eu já falei tem o erro de leitura normalmente o erro de leitura constata na hora porque quando você digita uma leitura ela vai lá dar um sinal que deu acima da média aí o leiturista vai confirmar então o erro de leitura aqui em Trangos é muito pouco não acontece mas se tiver um erro de leitura por acaso deixar passar é uma reclamação vai ser refaturada a conta isso é automático o erro de leitura não tem o que que a pessoa pensar duas vezes refaturar enquanto a seleção é isso aí cuidado com o vazamento consumo está sempre olhando o relógio que está tudo fechadinho se está parado porque se o relógio estiver parado você não tem vazamento então a primeira coisa que você faz é olhar o relógio para constatar se tem vazamento porque um vazamento interno por baixo muitas vezes você não vai ver só o hidrômetro vai te mostrar eu não estou gastando água em lugar nenhum minha caixa está cheia meu relógio está rodando você tem um vazamento pode ser uma válvula descarga pode ser alguma coisa que você não vai perceber ou pode ser até subterrâneo que vaza num cotovelo vaza em algum cano isso é muito importante Sanessu é isso aí não tem outro caminho o casal contou que funcionários da Sanessu estiveram na casa e não constataram nenhum vazamento e nenhuma irregularidade no registro a Sanessu informou que foram realizadas todas as verificações na ligação inclusive o teste no aparelho conforme normas do Inmetro porém não foi identificada nenhuma normalidade na medição constatando assim que o volume faturado é devido o casal contesta e diz que jamais consumiu esse valor segundo o diretor do Procon nesse caso quando não se encontra vazamento ou nenhuma outra irregularidade no registro não tem o que se fazer se foi provado que não houve vazamento se foi feita uma ferição no hidrômetro constatou que o hidrômetro está normal não houve erro de leitura não houve leitura por média anterior porque se um ano lendo por média e conseguiu ler hoje vai dar uma diferença grande dar esse estouro mas se não houve nem leitura do portal fechado nem vazamento nem problema no hidrômetro seria o consumo não tem como ter outra alternativa a não ser consumo aí tem que ser o parcelamento que é a última saída e em alguns casos quais são os casos que o Procon pode ajudar o consumidor? normalmente é cobrança indevida que vem na conta que a pessoa aprova tentou fazer com a empresa não conseguiu vem o Procon a gente faz abre um processo eles vão trazer a defesa em cima da defesa deles o jurídico vai analisar para ver se tem condições normalmente na audiência já resolve é um caso um caso triste né desse casal de aqui nessa aqui totó aqui é um caso triste para esse casal de idosos também duvido que esse casal gastou 2.500 reais em água alguma coisa errada não está certa que um casal extremamente simples de uma vida extremamente simples não iriam gastar 2.500 reais de água aí falta um pouquinho também de empatia infelizmente a resposta é simples CNPJs não tem coração mas mas fica aqui a dica né ao departamento de marketing da da Sena Sul de repente pensar em uma maneira de de auxiliar essas pessoas de repente de perdoar essa entre aspas dívida não sei tem tanta coisa coisa que pode ser feita e de repente até trazer benefícios para a Sena Sul do que tomar cento e poucos reais todos os meses desse casal de idosos olha seguindo aqui o nosso rc notícias o município registra aumento em casos de covid essa matéria saiu no jornal do povo deste final de semana e eu vou citar em partes aqui essa matéria o aumento nos casos de covid dezenove tem se tornado motivo de preocupação pelas autoridades de saúde só na última semana conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul Três Lagoas registrou onze novos casos da doença um aumento de quatrocentos e cinquenta por cento em relação à semana anterior só em dois mil e vinte e quatro foram totalizados trinta e cinco novos casos nas primeiras semanas do ano sem nenhuma morte em decorrência pela doença a nível estadual a última semana foi a que mais registrou casos da síndrome respiratória aguda grave a SARS nesse ano foram quinhentos e cinquenta e cinco novos casos um aumento de vinte e cinco por cento em comparação à última semana do mês de janeiro o estado já registrou dezoito mortes por covid-dezenove nesse ano sendo a maioria em Campo Grande com treze óbitos uma morte foi registrada em Paranaíba sendo este o único caso registrado na região da Costa Leste atualmente Três Lagoas tem uma das maiores taxas de incidência de novos casos da macro região leste com vinte e seis mil e novecentos a cada cem mil habitantes ou seja vinte e seis vírgula nove mil a cada cem mil habitantes atrás de água clara trinta e cinco ponto cinco inocência vinte e sete ponto seis e a parecida do tabuado vinte e sete ponto dois então perdão Três Lagoas vinte e seis ponto nove o município também tem a terceira maior letalidade com um ponto sete por cento a partir do número total de mortes de acordo com a população atrás de Paranaíba e Selvilha Paranaíba dois ponto um por cento e Selvilha dois por cento a vacinação apesar de ter eficácia comprovada na redução de hospitalidade e óbitos ainda enfrenta resistências e é isso que contribui para o surgimento de novas variantes em Três Lagos o público infantil juvenil é o que menos se encontra imunizado apenas quarenta ponto seis por cento das crianças entre seis meses e onze anos estão com esquema vacinal completo a vacina que já faz parte do programa nacional de imunizações tem eficácia de noventa e cinco por cento comprovada em crianças e adolescentes de acordo com o levantamento da fundação Oswaldo Cruz da Fiocruz a reportagem é do Emerson Willian e está nessa edição do Jornal do Povo que circulou neste final de semana não aqui meu querido Totó nessa edição nós tivemos também a coluna social do Leandro Elias registrando o café com negócios que foi realizado ali no hotel OT aliás um belo evento formatado pelo Márcio Viegas idealizado pelo Márcio Viegas e que durante todo o ano de dois mil e vinte e quatro conta com apoio conta com a parceria com a co-realização do grupo RCN de comunicação daqui a pouquinho estamos de volta porque daqui a pouquinho a gente vai falar que o carnaval ele além de muita folia ele também é um momento para poder falar sobre saúde com crianças e adolescentes daqui a pouquinho a gente destaca para você aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra imóveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entrem em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline móveis planejados sob medida especialmente para você construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente rcn notícias faltando sete minutos para as oito da manhã sete para as oito nosso muito bom dia para você obrigado pelo seu carinho pela sua audiência sequência do rcn notícias olha o carnaval é um momento marcado por muita folia mas também é um momento que pode ser aproveitado para falar sobre a saúde de crianças e adolescentes foi com esse propósito que a unidade de saúde do bairro Nova Três Lagoas promoveu a matinê da saúde com brincadeiras e informação a reportagem é do colega Emerson William a estudante Maria Eduarda tem 17 anos ela como adolescente sabe das responsabilidades que todo jovem tem que ter com a própria saúde como a educação sexual Maria Eduarda qual foi o motivo que te trouxe para o Matinê com Saúde aqui hoje? Porque eu me interesso pelo assunto e para aprender também Para aprender o que? Sobre o assunto que é gravidez na adolescência Por que isso te interessa? Ah, porque a minha mãe sempre conversou comigo e na idade dela tinha uns meninos que queriam engravidar ela na adolescência aí minha mãe sempre conversou comigo sobre esse assunto Já o Antony conta que o principal motivo de ter ido ao evento foi as brincadeiras Antony, você está gostando do evento aqui hoje? Sim, estou gostando muito Por que? Ah, por causa das brincadeiras lembra muito a infância Você gosta de carnaval? Gosto Aqui você está participando de um, você sabe é Matinê da Saúde Sim E o que você já conquistou aqui hoje? O que você já ganhou aqui hoje? Ah, ainda não mas tem mais brincadeira e eu posso acabar conquistando alguma vitória, né? Hillary é mãe de Antony Para ela, a orientação de profissionais da saúde sobre questões importantes para os jovens é de extrema importância e reforça o aprendizado em casa e na escola Olha, eu acho muito bacana Nesse bairro que a gente mora além de ter bastante criançada aqui na praça no nosso meio mesmo nós nunca tivemos um evento parecido com esse aqui E as crianças precisam realmente desse tipo de informação além da escola em casa a sociedade abranger isso para eles é de extrema importância eu tenho uma irmã que é uma adolescente mãe em casa e não teve essa estrutura lá no meu estado e aqui é muito importante para eles principalmente que eu tenho filho homem a gente fala não tem netão mas menina mas é um preconceito que a sociedade mesmo traz porque é assim tem que ser em geral todo mundo esse tipo de informação A praça do bairro Nova Três Lagoas foi tomada por crianças e adolescentes para participar do evento Matinê com Saúde promovido pela unidade básica aqui do bairro O objetivo é orientar os jovens a respeito de métodos contraceptivos e atualizar a caderneta de vacinação com muita música e animação No local também foram oferecidos os serviços de aferição da pressão arterial e glicemia e orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis Para deixar a festa com mais cara de carnaval a organização também preparou muita pipoca e algodão doce além de brincadeiras para a criançada O médico da família e comunidade Vinícius Tabox foi convidado para palestrar sobre a prevenção da gravidez na adolescência e destaca a importância da educação sexual para os jovens O adolescente não é uma criança mas ele também não é um adulto Para evitar um acidente uma situação indesejada como uma gravidez muito cedo em uma fase em que a pessoa o paciente não consegue estar trabalhando não consegue desempenhar seus estudos vim aqui para prestar essa orientação Uma coisa que tem que ser muito dita e entendida é uma vez que o adolescente não tenha acesso ao método de contracepção que é o preservativo a pílula a orientação adequada pode acontecer uma gravidez o adolescente que virou pai ou virou mãe passa a ter responsabilidades com a criança A coordenadora da unidade de saúde do Nova Três Lagoas do Animelo ressalta que a ação foi pensada para que crianças e adolescentes tenham um momento de diversão com foco em temas relevantes para a saúde desta faixa etária A nossa intenção é não esperar que o paciente vá até a unidade muitas vezes portando algum problema de saúde mas sim trazer até a comunidade a nossa unidade e mostrar que a gente não está ali só com a parte de prevenção e de tratar um problema de saúde mas sim que a gente possa trazer também um pouco de alegria e juntamente falando de saúde para a nossa população Essa foi a primeira vez que um evento do tipo foi organizado na unidade A participação da população deve fazer com que novas ações interativas como essa sejam planejadas no futuro Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil uma em cada sete gestações são de mães adolescentes A cada 48 horas uma criança nasce de uma jovem menor de 18 anos 32% das meninas grávidas se tornam mães novamente em menos de um ano O índice de gravidez na adolescência no Brasil está acima da média na América Latina de acordo com a Organização Mundial da Saúde a OMS 7 horas e 59 minutos hora de agradecer a sua audiência a sua participação a sua sintonia obrigado pelas mensagens aqui no 3509-7500 nas nossas fanpages no Cultura TVC e também na página do JP News o JP News MS obrigado mesmo de coração pela sua participação RCN Notícias volta na quarta-feira mais informação logo mais a partir das 11 da manhã no TVC Agora com o Albert Silva e a nossa querida Mari Verdam Israel Espíndola de férias Ana Cristina tirando o merecido descanso e a gente segue por aqui beijo no coração e juízo Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Apoio